E a gente começa o Jornal do Estado falando sobre educação. Olha, nesta quinta-feira, a Prefeitura de Aracaju realizou a Jornada Pedagógica para discutir atividades que gerem interesse no ensinar e aprender e que motivem a comunidade escolar. Durante o evento, foi autorizada a realização de concurso público para professor. Cerca de 1.500 profissionais do magistério participaram da Jornada Pedagógica. Professores, coordenadores, cuidadores e gestores municipais da educação. O evento traz como objetivo estreitar laços entre toda a equipe para avanço educacional em Aracaju, antes do início do período letivo. Cristiane, que é diretora escolar, sabe bem da importância de alinhar as estratégias. Um momento de reflexão, de encontro, de troca, de conhecimentos, aprimorando para a gente ter realmente aquilo que a gente busca de mais importante, que é a qualidade do ensino de Aracaju. O anúncio do concurso foi ovacionado pelos profissionais da educação que estiveram no Teatro Tobias Barreto. Uma grande transformação, uma verdadeira transformação e revolução que nós estamos fazendo na educação no município de Aracaju. E agora, coroando o processo de construção de escolas, escolas de tempo integral, melhoria na qualidade, aparelhamento, escolas lindas, ar-condicionado nas salas, em grande parte das escolas. Enfim, criamos essa infraestrutura e agora é o momento de fazermos o concurso para melhorar ainda mais a qualidade do ensino na cidade de Aracaju. O Sindicato dos Profissionais do Ensino do Município de Aracaju esteve presente e cobrou diálogo com a gestão. Para o Sindipema, seriam necessárias 800 vagas no certame para atender a demanda analisada. Além do concurso, outras pautas foram reivindicadas pelo sindicato. A gente está aqui para também fazer a acolhida dos professores no seu retorno ao ano letivo de 2024 e apresentar para a categoria, para a Secretaria da Educação e para o próprio prefeito quais são as nossas pautas, que é o concurso público já imediato e o piso sendo aplicado na carreira conforme a lei estabelece. O evento continuou e rendeu homenagens a 50 profissionais que se destacaram em 2023, educadores de diversas categorias, a exemplo de Michele, que foi reconhecida pelo trabalho realizado na escola Dom Távora. Essa homenagem, na verdade, é um reconhecimento do trabalho coletivo que a gente faz durante todo o ano e que precisa ser reconhecido mesmo quanto trabalho em equipe, porque eu estou, pessoa, representando uma equipe enorme e que trabalhou de forma valiosíssima. Aracaju tem avançado na educação. 2023 foi prova disso, quando diminuiu o índice de evasão e abandono escolar na educação infantil e superou os efeitos da pandemia na aprendizagem. Nós fizemos um trabalho de acompanhamento, de recomposição, de modo que hoje, quando nós olhamos para os anos iniciais, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano e quinto ano, nós já podemos decretar que a pandemia não faz parte mais das preocupações do Aracajuano e da Aracajuana no que diz respeito à aprendizagem dos seus filhos. O período letivo inicia na próxima segunda-feira, dia 5, mas as metas para 2024 foram estabelecidas. Na sala de aula, os alunos poderão contar com mais tecnologia, a exemplo de telões e notebook, trazendo mais interações durante o ensino. Foi feito um vultoso investimento pela Prefeitura de Aracaju para adquirir painéis interativos digitais, computadores para os nossos estudantes, inteligência artificial capaz de prever os dados de sucesso e insucesso escolar, para que a gente possa acompanhar a vida do estudante em tempo real, na sala de aula. Mas também nós temos um outro desafio, sobre a perspectiva institucional, nós precisamos crescer, a Prefeitura de Aracaju está fazendo um investimento na construção de novas escolas, na reforma das escolas, na ampliação das escolas, para que a gente possa cada vez mais acolher crianças, adolescentes, jovens e adultos na nossa rede.